Turistas europeus retidos há uma semana no Recife vão voltar para casa. O navio de cruzeiro em que eles estão foi impedido de zarpar depois da confirmação de um caso de coronavírus. Ao todo, são mais de 600 pessoas a bordo. Não foi informado quantas viajarão, nem quando os outros turistas poderão deixar o navio. Entre eles, há muitos americanos. O voo com os europeus sai amanhã às 9h30 da noite do Recife e chega a Londres no sábado.